Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Justiça, paz e alegria Eu encontrei em Ti 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 Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Justiça, paz e alegria Eu encontrei em Ti 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 justiça Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Justiça, paz e alegria Eu encontrei em ti 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 justiça Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Justiça, paz e alegria Eu encontrei em ti 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 justiça, paz e alegria Esse é o longo processo que não acabou Que já me fez bem melhor até aqui Esse é oups e alegria Você só pode me fez bem melhor até aqui Você pode me fazer bem melhor até aqui Com licença, paz e alegria Você pode me fez bem melhor até aqui Eu errei feliz, por esse momento eu faço Sua planta mo reasonou A tourinha com mais para ela O que é isso? O que é isso? O que é isso?